Música Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista Estamos com os vereadores Tiago Matias, Pastor Rudinei e o Antônio Alves de Souza Ribeirão, ele que é presidente do Diretório Municipal do PP Coordenador do partido também na região e que está desenvolvendo um trabalho Com os dois vereadores no nosso município e também falando sobre trabalho Que o partido desenvolve na região Eles estiveram em Brasília participando de uma série de audiências e de reuniões E estão falando agora o resultado desse trabalho Vereador, o senhor esteve participando de algumas reuniões e audiências Tratando sobre a implantação, a instalação de um curso de medicina Possivelmente aqui na cidade, é a busca por um curso Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião Exatamente, Rogério, estivemos lá com o chefe de gabinete do secretário da educação Estamos sabendo que a cidade de Tupã, o estado de São Paulo não estaria contemplado Dentro desse edital e portanto estamos fazendo esse trabalho juntamente O deputado Guilherme Mussi, Fausto Pinato, Ribeirão está coordenando esse trabalho também Junto aos deputados para que se faça um abastecinado Que se mude esse edital para aí sim Tupã ter condições de poder estar participando E futuramente está sendo contemplado com esse curso de medicina O qual vai ser muito importante para a nossa cidade e também nossa região Agora o senhor como vereador assim no primeiro mandato O senhor vê como é complicado, né? Se o vereador ficar, como o Ribeirão falou, só no município Sem buscar outras cidades, ocupa um espaço, né? Exatamente, Rogério A gente às vezes escuta algumas críticas Algumas piadinhas de mau gosto a respeito de viagens Mas como o ex-vereador Ribeirão disse Se o vereador não viajar, não correr atrás, ele não consegue nada para Tupã Não adianta só ficar em Tupã A gente tem que sim trabalhar para resolver as questões aqui Mas muita coisa, se não quase todas, se resolvem em São Paulo ou Brasília Por isso é importante o vereador estar se enviajando, se esforçando Trabalhando, ter esse acesso junto aos deputados Que é o que o Ribeirão nos proporciona Ele tem acesso fácil aos deputados, tanto estadual quanto federal Lá em Brasília é muito difícil de ter esse acesso E ele tem, tem que aproveitar essa experiência dele Ele tem muito a nos ensinar e muito a ajudar Tupã ainda O pastor Rudinei também participou dessa reunião? Exatamente, eu acho isso fundamental para nós que estamos aí legislando Ou seja, no nosso mandato Estarmos cada vez aprendendo E realmente, cada vez que nós vamos lá Ainda mais uma importante reunião com o ministro da saúde Com o subsecretário lá do Ministério da Educação E como nós aprendemos E nós só podemos crescer se nós aprendermos Não tem como nós ficarmos no nosso mundinho aqui sem crescimento E ali eu pude ter aulas do Ministério da Saúde E aulas no Ministério da Educação Como é importante? Às vezes nós pensamos assim Olha, vamos à faculdade, tem dinheiro, vai lá E tem o curso de medicina E não é assim O curso de medicina demora-se para se implantar em uma cidade Por quê? Como já foi dito É necessário para uma cidade ter um curso de medicina Primeiro ter um edital Hoje o edital só está para o centro Como já foi dito Centro-Oeste, Norte e Nordeste Ou seja, não tem edital para o Estado de São Paulo O último que teve foi em 2015 Então em 2015 foi o último edital que teve Para o Estado de São Paulo ter uma faculdade de medicina E depois disso não teve mais Ou seja, nós estamos primeiro O primeiro trabalho é buscar que o edital se abra Para que também o Estado de São Paulo Possa ter em algumas cidades Essa faculdade de medicina Após o edital vai se ver as cidades Que poderão ter Por quê? Porque tem um raio de quilometragem entre um curso de medicina e o outro Aí é outro problema Porque nós temos Marília que tem curso de medicina E tem a Damantina também curso de medicina E no último edital de 2015 Tinha ali um raio de 70 quilômetros Ou seja, nós já ficaríamos de fora Então qual é o trabalho nosso também Do vereador dos deputados? Para que no edital se tenha para o Sudeste Tenha para o Estado de São Paulo Tenha para o município de Tupã Mudando o edital para menos de 70 quilômetros Porque senão não contempla Tupã Ou seja, o edital já tem que estar modificado Para 70 Aí vem as outras demandas Quantos leitos tem no município Quantos hospitais e assim Para ver a demanda que um curso de medicina Terá no nosso município de Tupã E aí depois vem a estabilidade da faculdade A faculdade é necessário ter estabilidade Por quê? Porque no meio do curso Ela não pode deixar os alunos na mão Se ela tiver problema Então ela tem que ter estabilidade Ela tem que estar Dois anos eles verificam todo o caixa da entidade Ou seja, da faculdade Que angaria o direito de ter esse curso de medicina E depois a faculdade tem que fazer um depósito de garantia Para ter estabilidade para 10 anos Ou seja, 10 anos Quando um curso de medicina é instalado na cidade Esse curso de medicina Essa faculdade tem que ter estabilidade de 10 anos Então isso é muito importante Por quê? Porque dá estabilidade para os alunos que vão fazer Então não é um trabalho simples Como eu disse A última edital foi em 2015 E agora no final do ano Que essas cidades que ganharam o edital Que vai colocar o curso em prática Em atividade Ou seja, depois de dois anos Se nós ficarmos parados E não iniciarmos um trabalho Quando nós fomos Em 2018, 2019 Tentar esse curso Depois vai demorar mais dois anos Então nós temos que começar hoje Para tentar daqui dois anos Ter alguma coisa É possível, Ribeiro? Superar todas essas barreiras? Então, é possível Desde que a gente cuida Aquela velha história Se lá está escrito assim Que não pode ter um curso A menos de 70 Tem que ter no mínimo 70 quilômetros de distância Uma cidade da outra Tupã já não vai conseguir nunca Então veja bem Nosso trabalho é Já está lá o pedido por escrito Já está na mão dos dois ministérios Já está na mão dos deputados Para que a distância tem que ser A menos de 50 quilômetros Tem que ter no mínimo 50 quilômetros E é uma coisa coerente Imagina você Que está menos assim Lá no Nordeste Pode ter um curso A 50 quilômetros de distância Uma da outra E lá as cidades Tem 200 quilômetros de distância Uma da outra Aqui no estado de São Paulo Nós temos 15 quilômetros de distância Uma cidade da outra E eles existem 70 em São Paulo Tudo para dificultar Mas conforme disse o vereador As complicações Não é só isso Por exemplo Em 2015 houve inscrição E 17 cidades do estado de São Paulo Ganharam o direito de fazer Inicialmente Agora que finalizou Por exemplo A americana tinha direito E não vai ter a faculdade Porque nenhuma das faculdades Tinha o que é necessário Para fazer o curso de medicina E é bom ressaltar isso Porque quem está nos assinantes Pensa assim Pô, mas a Damantina tem faculdade de medicina Pois é Só que lá não é feita pelo MEC Porque lá é uma fundação municipal Criada antes de 1970 E essas fundações Elas não dependem do ministério para fazer Elas dependem da Associação Paulista Que faz através do governo do estado de São Paulo Então É muito mais fácil E nós aqui em Tupan Não temos uma fundação Eu lembro até que o prefeito Manoel Gaspar Do seu primeiro mandato Tentou fazer uma fundação Mas não pode mais fazer fundação Cobrando do aluno Pode fazer fundação Mas tem que ser gratuita Aí não tem município que aguenta Então A Damantina, por exemplo Tem uma fundação municipal É uma empresa municipal E ela cobra Por quê? Já ganhou o direito Porque era antiga Então são coisas totalmente distintas Agora que é possível Tudo é possível Está aí o Instituto Federal No estado de São Paulo Só saiu quatro Eu ia dar esse exemplo Porque tinha cidades Muito maiores que Tupan E Tupan ganhou dessas cidades Para você ter ideia Prudente perdeu o direito Eu busquei até o diretor de lá para cá Para nós poder fazer Mais rápido Porque ele tinha conhecimento Então Araçatuba perdeu Prudente perdeu Só teve quatro De 17 autorizadas Inicialmente Pelo Governo Federal Apenas quatro Tinha cidades da região Metropolitana de São Paulo Com quase um milhão de habitantes E não conseguiu Mas por quê? Aqui houve a agilidade Nós fizemos tudo às pressas Corremos Tivemos um prédio Fizemos a lei rápido Levei para Brasília Fizemos um trabalho O ex-prefeito me deu liberdade Para fazer o trabalho Que aliás É o que o prefeito tem que fazer Dá para os vereadores Trabalho para fazer Não pode ter ciúmes de homem Isso não pode ter Então acho que não se pode perder A experiência Na política Eu até acho que Tinha que ter um conselho nacional Todo ex Todo ex-presidente Tinha que ser obrigatório Participar de um conselho Com o presidente Que estiver em exercício Por quê? Para que ele possa Reunir E saber o que dá certo O que não deu certo E a mesma coisa Deveria ser nos municípios O Dória Inclusive em São Paulo Está fazendo isso Ele criou Ele chamou todos os ex-perfeitos Para um conselho Para dizer Isso aqui que eu quero fazer Vocês já fizeram Já e não dá certo Ele já sabe que não vai dar certo Mas se fizer de outra forma Dá certo Quer dizer Não pode ter ciúmes O cidadão quando ganha eleição Numa cidade Ou num estado Ele tem que pensar no povo E não só no seu grupo Enquanto você pensa só no seu grupo Você não atende Eu quando vereador Aliás é um exemplo É uma sugestão que eu dou para os dois Vereador Não atenda por cor partidária Atenda o cidadão da sua cidade Não importa de que partido é Não importa em quem você votou Em quem ele votou Tem que fazer algo para a cidade Então não pode desperdiçar o conhecimento que os outros têm Eles foram comigo para Brasília Eu não sou melhor que ninguém Só tenho mais longevidade Mais conhecimento Mais relacionamento Isso tudo Eles puderam ver lá o quanto facilita Você sair daqui de Tupã Três caipiras que nem nós aqui Chegar lá Sentar na mesa com o ministro E conversar com o ministro Quer dizer É uma coisa que para mim Parece uma coisa impossível Então Isso Sentar com os deputados Sentar no gabinete do deputado Deputado da Terra e a gente Gente Usa meu gabinete Que eu estou indo para lá Fica à vontade Nós temos Lugar para trabalhar em Brasília Nós fomos lá no ministério Sou assessor do Guilherme Muz Está aberta a porta É diferente Então Isso É o trabalho E você pode dizer assim Mas você foi com os dois E o senhor vereador de procurar Qualquer vereador que me procurasse Se eu puder ajudar Estou ajudando Tupã Fui com os dois Porque eles me procuraram E coincidiu Eu ia para Brasília E já fizemos o trabalho Então Se qualquer cidadão Que me procura Assim como qualquer município Que me procura E que os procura É dever nosso atender Não importa Se essa pessoa gosta de nós Se não gosta Se é do partido Isso não tem importância Nós temos que atender o cidadão O homem público Não tem partido Depois de eleito É isso que eu iria te perguntar Como assessor regional Se lideranças políticas Instituições Como vocês estão trabalhando Pelo hospital Outras instituições Que queiram apoio Podem procurá-lo Ou vocês estão Acabei de falar para você Que nós estamos pedindo Um hospital universal Para Damantino O prefeito é do DEM Só que ele sabe Que o Ministério da Saúde Vai ter que aprovar Então eu fui procurado E estamos trabalhando E quem nos procurar Nós temos o dever de atender Então se algum vereador Estiver com algum problema Em Brasília Ou mesmo o prefeito Apesar dele ter deputado Aliás encontrei O deputado Evandro Gusti Lá dos corredores Nós estamos aí para atender Aquilo que nós pudermos fazer Para o município É nosso dever fazer Eu não sou mais vereador Mas sou militante Do Partido Progressista Sou coordenador regional Sou presidente Do Diretório Municipal Sou do Diretório Estadual E do Diretório Federal Então eu tenho realmente Muitas possibilidades De ajudar as pessoas E faço isso com o maior prazer Berão, eu sei que você Sempre gosta de falar Das conquistas Das coisas positivas Mas você está sempre em Brasília E eu queria ouvir Sua opinião Como uma liderança política O momento político atual Que a gente passa Como é que você vê Essas dificuldades Que o país está passando Nós estamos com a reforma Da Previdência Que está em efervescência O Congresso Nós temos agora A questão da discussão Da chapa Dilma Temer Que também está no tribunal E essas questões aí Envolvendo os políticos Envolvendo os partidos Como é que você vê Esse momento político Até para a questão De aprovação de emendas Até para o andamento Da vida política Do nosso país Bom, eu acho que Tudo que acontece De bom e de ruim No mundo É importante Para a vida de todos nós Isso que está acontecendo No Brasil hoje Assim como um dia Aconteceu na Itália Tinha que acontecer algum dia Porque nós Nós temos que parar De fingir Que faz certo Por exemplo Vamos falar de campanha Tem que parar de fingir Que eu não gasto Mas arrecado Tem que definir Como é que é feito o jogo Em todo o país Sério A regra está prontinha Todo mundo compra a regra Agora aqui no Brasil Se você imagina Pega assim Pega um município Um vereador gasta lá Bota 200 cabreiros de trabalho Para trabalhar Quando ele vai prestar Quando ele vai gastar 20 mil reais Mas por que o juiz Não fiscaliza? Por que o judiciário Não fiscaliza ele? Então Isso é que Precisa começar na base Não é só lá em Brasil Tem que começar aqui Se for bem fiscalizado Agora tem que ter regra O problema do Brasil É que não tem regra Para financiamento de campanha Agora Ah criaram a regra Qual foi a regra? Está proibido de empresa dar Bom Se a empresa não vai dar Virou caixa 2 Pô Criar-se a regra Põe regra A empresa faturou Ela tem um limite para dar Fiscaliza a empresa A empresa deu dinheiro Vai lá e fiscaliza a empresa Fiscaliza quem fez Falta fiscalização Aliás o problema do Brasil O maior problema É lei de mais E fiscal de menos Tem tanta lei para fazer Mas não tem ninguém Para fiscalizar a lei Vamos pegar o exemplo de Tupan Eu fiz uma lei aqui uma vez Dizendo que o médico Não pode mais escrever De qualquer jeito na receita Tem que ser legível Mas se o cidadão Não reclamar do médico Não vai acontecer nada A lei não existe Então O momento que o Brasil passa hoje Dilma Temer Se todos analisarem Tem que ser caçado eles E tem que ser caçado todos Porque todo mundo recebeu O dinheiro ilegal Na campanha para deputado federal Que era antes Onde poderia receber as empresas Porque as próprias empresas Dizem Olha eu não posso dar muito Porque se eu der mais para você Eu tenho que dar para o outro Então eu vou te dar isso aí Vou te dar 500 mil Mais 500 mil E por fora eu te dou mais tanto Porque senão o outro Cria demanda Então é um problema muito sério Então é preciso criar regra As regras estão lá Hoje Me parece que começou a discussão Lá em Brasília De que eles vão fazer A reforma política Então O que que estão propondo lá Em 2022 Eleições diretas Para todo mundo Portanto Os futuros vereadores Que vai ser eleito em 2020 Então vai ter dois anos De mandato Aí Vai fazer eleição De cinco anos Sem reeleição Para todo mundo Todos juntos E vai acabar Com os vice-prefeito E vice-governador E vice-presidente da república Argumento Porque assim nós economizamos 20 mil cargos Isso é economia Isso é tudo lorota É besteira Porque se o presidente Ou o prefeito Sair de férias Ou for para o exterior Não pode ficar sem prefeito Quem vai ser o prefeito O presidente da cama Quando o presidente da cama Vem Não pode ficar sem Um vereador na cama Tem que chamar outro vereador É a mesma coisa Então são coisas Que não resolvem Aliás Não querem resolver O Temer vai ser cassado Está lá Está dito lá Que vai ser cassado Da Dilma Temer Eles vão entrar com recurso Entrar com recurso Entrar com recurso Vai acabar o mandato Pronto Aí acabou o mandato Está extinto esse crime Por quê? Não tem mais objeto Porque acabou o mandato Era para caçar o mandato Não tem mais mandato Acabou o objeto Não tem mais serventia Essa discussão E enquanto não acabar Essa crise política Que o Brasil vive hoje A economia não reage Porque qual é o empresário Brasileiro Que quer fazer grandes investimentos Sem saber como é Que vai ser o futuro Você imagina Quem está fora do país Uma empresa do exterior Falou assim Vamos fazer investimento No Brasil Não Lá está uma bagunça Como é que eu vou fazer Aguardar Lá os caras Pega a televisão E fala que os figurinos Estão vendendo carne podre Como é que estão vendendo carne podre Porque não tem epidemia De doença no Brasil Não estou defendendo os figurinos Mas se fosse o que eles falaram Na televisão Nós estávamos os hospitais lotados Já pensou todo mundo no Brasil Comendo carne podre Quer dizer É um absurdo Agora já se provou Que está voltando Já a normalidade Pois é Mas são coisas assim As disputas de espaço E de poder Polícia federal Ministério público Governadores Senadores Quer dizer Todo mundo disputando O seu lugar Por exemplo Um absurdo O que está acontecendo em Brasília Renan é adversário do Temer Ele é adversário Do mesmo partido Líder do partido Ele é líder do partido Do presidente da república E agora é adversário E está descendo o pau E falando Não vai passar reforma Não vai passar nada E nós sabemos Que aquilo é um jogo de interesse Com certeza Ou o Temer Não está dando o que ele quer Ou ele Quer proteger o mandato futuro Do ano que vem Então ele tem que falar O que o povo quer ouvir Então o Brasil Está certo Bom, nós estamos indo Para a parte final Do nosso programa Vou começar aqui Com o vereador Mais De primeiro mandato O mais jovem vereador Agradecendo a sua vinda aqui E você está Ao lado aqui Da experiência Do Ribeirão E o vereador Pastor Rudinei Também Que já está Há algum tempo Na câmara Também Eu que agradeço Aqui o espaço Novamente aqui Na TV Câmara Rogério brilhantemente Sempre na apresentação Do programa O Jonathan Na câmara Dernival Kleber O pessoal da TV Câmara Que é a TV Que realmente trabalha Que informa o cidadão Está à disposição De todos Agradecer O vereador Rudinei Sempre solisto Sempre nos ajudando Nas nossas dúvidas Começando o mandato Agradecer Ao assessor Dos deputados É um ex-vereador Que é parceiro De dois deputados federais É difícil Um, imagina Dois Que é o Fausto Pinaz Que é aqui da nossa região Conhece muito bem A nossa região E o Guilherme Mussi Que já vem ajudando Tupan Há muitos anos Agradecer Por ter Nos ajudado em Brasília Estivemos lá Pedir a ambulância Da Varpa Para o ministro também Tenho certeza Que ele vai Pensar com muito carinho Em estar ajudando A nossa cidade Varpa é carente De uma ambulância Fica longe né Rogério Às vezes a gente pode Salvar uma vida Com essa ambulância Então estamos aí Trabalhando por Tupan Não estamos medindo esforços Se for preciso viajar Vamos estar viajando Vamos estar correndo atrás Porque o não A gente já tem Então tem que correr Atrás do sim E ressaltar o que o Ribeirão De não ter ciúme De não ter ciúme de homem Não ter grupo político Porque nós fomos eleitos Eu fui eleito em palanque Diferente do Rudi E do Ribeirão E em nenhum momento Me questionaram Sempre estão de braços abertos Sempre estão procurando Ajudar o nosso mandato Não sou do PP Recebi o convite do Ribeirão Dos deputados Para estar indo para o PP Estamos conversando Mas sou do PRP E mesmo assim Ele tem nos ajudado Então esse é o jeito novo De fazer política A gente precisa Se unir e trabalhar Por Tupan Porque só no discurso Isso aí é muito bonito Mas está faltando Algo a mais em Tupan E a gente está Trabalhando para mudar Esse panorama Obrigado, vereador Ribeirão Bem, eu quero Agradecer aos dois vereadores E dizer que estou à disposição Não só deles Como de toda a população De Tupan Naquilo que foi possível A gente ser útil Para a cidade Para mim é um prazer As pessoas me encontram Não, vai Ribeirão Você está fazendo falta Porque você vai atrás das coisas Mas está aqui Dois vereadores Que estão indo atrás das coisas Eu acho que A vida vai renovando E as coisas têm que acontecer Quero Só para esclarecer Porque eu falei A questão da carne podre Nós não somos contra Fiscalizar a coisa errada O que não pode É potencializar A questão toda Eles saíram para fiscalizar Alguém que está ganhando dinheiro Para liberar, por exemplo O funcionamento de um frigorífico Isso aí não pode Tem que pegar e punir Agora Não é por causa disso Que tem que dizer Que a carne do Brasil é fraca Que nós temos Uma das melhores Carne do mundo E com certeza Você pega um JBS Que tem 260 mil funcionários É possível Ter uma falha humana Que possa ter lá Um pedaço de plástico No meio de um presunto Mas não pode dizer Que o Brasil inteiro Está vendendo presunto Com plástico Quer dizer Você não pode transformar Da exceção Para a regra Então Eu não sou contra Fiscalizar o que tem Que fiscalizar Aliás O Ministério da Fazenda Faz isso muito bem Porque se você for Aqui no frigorífico Dentro do frigorífico De Tupan Lá tem fiscais Do governo Aqui dentro Para fiscalizar E essa é a função Principal Que é a saúde Da população Então Eu não sou contra Fiscalizar a coisa errada O que eu me referi É querer dizer Que a carne do Brasil É podre Aí não dá Porque nós estaríamos Todos nós nos hospitais Ou mortos Ou então nós temos Antivírus Porque é uma coisa absurda Então nesse aspecto Eu queria esclarecer Agradecer mais uma vez A população Agradecer o Rudinei Agradecer você O Thiago Matias E dizer que A vida é assim Vai renovando As pessoas vêm novas E continuam fazendo E logicamente Nunca pode se esquecer Tem que ter a juventude A energia da juventude E a experiência Dos mais velhos Para poder fazer as coisas A certa Então obrigado a todos E uma boa tarde Obrigado Rudinei Quero agradecer A Rogério A condução O vereador Thiago A toda a equipe aqui Em especial O presidente Do nosso partido Aqui de Tupan Que sempre esteve Do nosso lado Auxiliando Nos ensinando Eu tenho crescido Muito Devido a experiência Que o presidente Ribeirão Tem nos dado E isso nos alegra Muito E a nossa caminhada Ainda será muito longa Nós temos Muita coisa Pela frente ainda Por isso quero agradecer Ribeirão Por todo o seu apoio Pela condução Pelos ensinamentos E vamos sempre Estar juntos Nessa caminhada Para o bem Maior No nosso município De Tupan Porque esse é O nosso Chamado Esse Por isso Que nós somos eleitos Então eu quero Aqui agradecer Mais uma vez Ribeirão Pela presença E por estar Ao nosso lado Nos conduzindo Para fazer o melhor A população De Tupan Muito obrigado Obrigado aos nossos convidados E obrigado a você de casa Que acompanha a programação Da TV Câmara Uma TV que está Há sete anos no ar Levando para você de casa Informação Sobre o que é mais importante Na nossa cidade Do trabalho Dos nossos legisladores Nós ficamos por aqui Agradecemos a sua audiência E até um próximo encontro E até um próximo encontro E até um próximo encontro